Disparada na audiência Mais a PM Bom dia a todos Queria saudar o vice da diocese de Guatou Dom João Costa Saudar o vice-emércico de Noeto Norte Dom Edmilson da Cruz Saudar o nosso vice-prefeito João Lecá Saudar todo o nosso anfitrião Tem por muitas vezes seguido esse espaço Há momentos importantes, históricos Para Guatou, para a região O nosso companheiro Dom Edmilson A imensa responsabilidade que é de administrar o município E saber democráticamente Respeitar opiniões, posições adversas Respeitar a liberdade Que nós não podemos abdicar dela em momento algum Mas que nós não podemos sair do nosso foco Que é de buscar a igualdade social Que nós aqui em Guatou Contra partida de adotar três atos Contra partida de estar fazendo parte da coleta seletiva do juiz Contra partida de poder ver o filho do beneficiado Na escola e com frequência mais de 80% Contra partida de ver um jovem após 15, 16 anos E estar-se em uma escola profissionalizante Isso tudo, Dom Edmilson Não foi ideia do agendor-prefeito Mas do povo Aonde nós administramos com abertura Sugestões que chegaram até a nós E nós formatamos nesse projeto Tão importante Que pela vontade dessa gestão Já estava implantada Mas por empecilhos políticos Ainda não foi implantada Mas acreditamos Tenho uma fé que até o final do ano desse ano A gente possa implantar Já para atender 5 mil famílias Isentando de pagar Conta de luz e conta de água Eu quero entregar E que entendo que é um dos problemas Que contribui para a desigualdade E a diminuição da desigualdade social Do nosso município Muito obrigado, senhor D.C. Parabéns A senhor A senhora da dois E a todo o povo de Guadal Que está se transformando em realidade Não terminando aqui Avançando depois Que a matemática O que se inscreveu É o presidente brasileiro E realizando novas vitórias E quando for necessário Para o novo de verdadeirismo do povo Muito obrigado, senhor D.C. Agora Eu gostei muito Que o Dr. Cláudio Red Foi falado diretamente ao povo A minha idade Não permite que eu cheguei bem perto de vocês Vem, sabe? Falando com cada um Não apenas falando da inteligência Mas do coração E as duas são muito importantes Eu vou pedir que tenha atenção Disparada na audiência Mais a BN Que o Dr. Cláudio Red